Como é bom viver cantando Pra espantar a tristeza da gente Como é lindo viver sonhando Com alguém que está tão distante A saudade é que me faz sofrer O sonho é que faz lembrar De quem eu não consigo esquecer Não sei onde ela está Depois que lutei por este amor Nem mesmo assim consegui vencer Foi guerra perdida que eu não fiz por merecer Mas o pior que os rumos são incertos Numa estrada sem fim Difícil de se romper Toda cheia de luz, de curvas e de espinhos Assim é a cruz da solidão Impedindo que eu transponha meus caminhos E a direção pra te encontrar Vou andando por esses caminhos Com o coração a sangrar Na esperança que um dia o meu grande amor Sou rei de encontrar Inscreva-se no nosso canal Inscreva-se no canal Obrigado.